Sra. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, A relação entre o setor público administrativo e empresarial e as empresas que operam na economia real, enquanto fornecedores do Estado, estabelece-se numa base de confiança. A confiança é, hoje, sempre foi, será no futuro, a palavra-chave da economia. Há o pressuposto que o Estado cumpre com as suas obrigações em tempo razoável e aceitável. Ora, não é essa a realidade atual, nem no passado recente, nem agora, com atrasos excessivos nos pagamentos, criando dificuldades muitas vezes insustentáveis em empresas que têm uma forte relação com o Estado. Por isso, saudamos o Governo por criar condições em sede de orçamento de Estado para iniciar um processo de realização dos pagamentos a fornecedores, com uma autorização que poderá atingir os mil milhões de euros. registramos a importância desta medida que, para além de ser uma obrigação do Estado, é também vital para as empresas e injeta liquidez na economia. É com este tipo de medidas e com a preocupação com as empresas que se criam as condições que possam atuar no mercado difícil e fortemente competitivo. Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, os portugueses estão conscientes da realidade em que vivemos e exigem que o Governo continue com esta determinação face ao futuro. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos